Isso que é loba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza, e bem-vindos a mais um Schwarza Responde! E hoje eu vou falar de um lugar que se tornou polêmico de um tempo para cá, a Antártida. O local esconde uma muralha de gelo? É guardado por um exército que impede que qualquer pessoa acesse o local? É isso que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. E se você é uma pessoa que já está cansada de ver várias pessoas por aí espalhando teorias conspiratórias sobre a Terra Plana, se inscreva no canal porque aqui você vai ter material para reflutar esses malucos. Para se inscrever no canal é só clicar nos botões que estão aqui abaixo. Imagine a situação. Um grupo de pessoas organiza uma expedição para a Antártida para provar de alguma maneira que não ficou muito clara que a Terra é plana. Talvez a missão fosse suicida e eles morreriam heróis após caírem da borda da Terra. Ou então eles pretendiam avistar e registrar a tal parede de gelo que tem cerca de 50 metros de altura e milhares de metros de espessura que eles acreditam circundar o planeta. Provando assim que o mundo em forma de globo é uma farsa. Parece piada, mas a história é real, galera. E a expedição realmente foi organizada. E é por conta de histórias malucas como essa que a Antártida virou uma figurinha recorrente em diversos vídeos conspiratórios por aí. Aproveitam que o local é um tanto inóspito e supostamente misterioso e inventam um monte de groselha sobre a região. Então eu resolvi fazer este vídeo onde tentarei responder parte das questões sobre a Antártida. Vídeo esse que você pode mandar para aquele seu amigo, seu conhecido e seu parente que sai por aí divulgando um monte de besteiras sobre este continente. E uma história que a galera conspiracionista adora divulgar é que a Antártida não pode ser visitada. Você não poderia ir para lá fazer uma expedição, pois a Antártida seria o fim da Terra, o fim do mundo. Eles afirmam que os exércitos da NASA, isso mesmo, exércitos da NASA e dos Illuminatis impedem qualquer um de pisar lá, impossibilitando assim o acesso à muralha de gelo e, consequentemente, o acesso ao domo que cumpriria a Terra plana. Eles também afirmam que no Polo Norte e Sul não existe essa coisa de ter longos períodos, que levam até meses, em que o Sol não é visível. Então, vamos lá. Vamos falar da Vigilância Militar da Antártida. A superfície da Antártida, ou Antártica? Bom, os dois nomes valem, mas acho que no Brasil o nome mais usado é Antártica. Enfim, a superfície do continente é de 14 milhões de quilômetros quadrados. O exército da NASA estaria responsável por impedir que qualquer um ultrapassasse seus limites. O que me parece é que esse exército da NASA é muito eficiente, já que os Estados Unidos não conseguem dar conta de sua fronteira com o México. E se esse lugar é de acesso ultra-restrito, como é que eles sabem que o Sol é visto durante todo o ano por lá? Esse papo de que a Antártida é inacessível é uma lorota, tão grande quanto o continente. Ela é refutada por diversas explorações e travessias pelo continente gelado. Eu vou dar alguns exemplos. Entre 1955 e 1958, rolou o de Commonwealth Transantarctic Expedition. O objetivo era efetuar a primeira travessia completa do continente Antártico, através do Polo Sul. Deem uma pesquisada por aí, eu deixarei alguns artigos na descrição deste vídeo. Agora, se vocês querem algo mais recente, pesquisem por Colin O'Brad, que atravessou o continente sozinho, a pé, sem qualquer tipo de assistência. Ele foi a primeira pessoa a realizar isso. Travessia é essa que terminou no ano passado e que foi totalmente registrada. O link também está na descrição. A verdade é que atualmente existem várias estações de pesquisa na Antártida, inclusive brasileiras. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está lá, desenvolvendo um projeto que é detalhado no Centro Polar e Climático da UFRGS. Deixarei na descrição uma reportagem que traz detalhes sobre este projeto. Outro argumento da galera conspiracionista é de que não há voos que passem por cima da Antártida, justamente para não revelar a farsa da Terra Globo. Pois bem, tem sim voos que passam por cima da Antártida, como o voo da Quanta conectando Santiago do Chile até a Austrália via Antártida. E como vocês podem ver neste vídeo, o avião não foi interceptado pelo suposto exército da NASA e também não há nenhum sinal de muralha. O canal Aviões e Músicas fez um ótimo vídeo sobre o tema. Lá, o Lito explica que não se voa muito sobre a Antártida porque não valeria a pena comercialmente falando. O link está na descrição, vale muito a pena ver este vídeo. Vale a pena lembrar que durante os anos 20 aconteceram várias explorações aéreas do local pelo Almirante Byrd, oficial aviador americano. E recentemente houve uma travessia inédita pela Antártida promovida pela Hyundai, com uma caminhonete Santa Fé. O curso total foi de 6 mil quilômetros, com partes documentadas por vídeos que também deixarei aqui embaixo na descrição. Aliás, se você, pessoa bonita e simpática que está assistindo este vídeo, quiser dar um passeio por lá, existem pacotes de viagem para a Antártida. Isso mesmo, caso queiram passar umas férias por lá, o link também está na descrição aqui embaixo. Em 1959, foi assinado o Tratado da Antártida. Ele foi assinado por países que reclamavam a posse de partes continentais da Antártida. Ao assinar o tratado, esses países se comprometeram a suspender suas pretensões por tempo indefinido, permitindo a liberdade de exploração científica do continente em regime de cooperação internacional. O tratado determinou que até o ano de 1991, a Antártida não pertencia a nenhum país especial, embora todos tivessem o direito de instalar bases de estudos científicos no local. Na reunião internacional de 1991, os países signatários do tratado resolveram prorrogá-lo por mais 50 anos. Ou seja, isso está valendo até o ano de 2041. Até lá, a Antártida é considerada um patrimônio de toda a humanidade. Como vocês podem ver, existem várias evidências de que não existe uma limitação de exploração da Antártida. Existe um exército em prontidão para impedir qualquer um de chegar em uma muralha de gelo que sequer existe. Quem alega essas coisas ou age de má fé ou não pesquisou a fundo sobre a região? Existem diversos vídeos aqui no YouTube que registram o sol da meia-noite, fenômeno natural observado ao norte do Círculo Polar Ártico, no Hemisfério Norte, e ao sul no Círculo Polar Antártico, no Hemisfério Sul. Nestes locais, o sol é visível durante 24 horas do dia, nas datas próximas ao solstício de verão. E durante a noite polar, o sol não nasce em um período de 24 horas nos Círculos Polares por seis meses no Pólos. Nossa, uma noite de seis meses, caramba! Bom, os baladeiros vão gostar. A região é muito afastada e é pouco comentada na mídia, etc., o que faz que muitas pessoas acreditem que ela é misteriosa, e por conta disso, acabam por acreditar nessas histórias. Mas, galera, é tudo papo furado. Não existe muralha de gelo, nem domo, e nem proibição para exploração do local. E se você quiser apoiar esse canal, você pode comprar meu livro do Átomo ao Buraco Negro, esse livro bonito que tá aqui atrás. Eu não falo de terra plana nele, porque, enfim, acho que não achei necessário falar nesse livro, mas tem muitos capítulos ali que trazem evidências de a Terra esférica, como o funcionamento de satélites. E você pode comprar também minhas camisetas na Chico Rei, como essa aqui, que não é da minha loja, mas é bem legal. Dá pra se ofender muitas pessoas nas festas de fim de ano. E se for comprar tanto o livro quanto as minhas camisetas, tem link aqui embaixo na descrição. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês antes que o vídeo acabe. Já ouviram falar da empresa Wonder Design? Eles são especializados em desenvolvimento de websites. E se você precisa criar um website que seja simples ou uma plataforma mais complexa, mas não sabe onde achar uma boa empresa para isso, te indica Wonder Design. Por que eu estou indicando eles? Bom, eles trabalham comigo. As animações que vocês viram nesse vídeo e as aberturas dos vídeos do canal foram feitas por eles. Eles desenvolvem desde websites simples nas plataformas complexas. Se você se interessar no trabalho deles, o link para contato está na descrição. E me procure também pelas redes sociais. É só procurar lá pelo arroba achuarja79. Quer mandar sugestões para temas de vídeo aqui no canal? Ou só trocar ideia mesmo, me procure lá no Twitter ou no Instagram pelo arroba achuarja79. Beleza, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês e assiste! Um grande abraço pra vocês e assiste! Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.